Loja Del Bem, olha só, aproveitando essa mudança de verão aí, né, meu querido Reginaldo. Ele está aqui do meu lado, dando maior força para segurar essa piscina. De quantos litros, o Reginaldo? 4.600 litros. 4.600 litros para você e toda a sua família e mais alguém ainda aproveitar, né? É. Quanto que está saindo? R$ 239,90. Olha que beleza, segura aí sozinho, é meio pesado, mas segura aí, Reginaldo. Vamos aproveitar outras ofertas aqui da Del Bem. Vem aqui nos corredores da Del Bem, você aproveita vários itens. Deixa uma olhada, nós passamos um pouquinho, Carlos André, mas voltando aqui, olha só, este garrafão térmico banquinho, olha aí, você conserva a sua água geladinha ou quente aqui, né? E você ainda senta no banquinho, como diz a ilustração aqui, olha que bacana, 5 litros, o garrafão térmico banquinho por R$ 29,90. Olha que beleza. Agora chegou umas novidades aqui, olha, de panelas de alumínio fundido, gente, olha só que bacana. Dê só uma olhada aqui, olha, vários tamanhos e vários preços também, olha. Começando da menorzinha aqui, Carlos André, olha só essa menorzinha, R$ 42,90, depois R$ 43,90, R$ 51,90, R$ 76,90, R$ 105,90, R$ 132,90. E essa maiorzinha aqui, por R$ 195,90. Olha que bacana esses alumínios de fundição de alumínio Minas Oeste. Vem aproveitar aqui na Loja Del Bem, que é utilidades domésticas e também brinquedos, linha de presente. Vamos pular lá agora em outro setor, vamos lá. Lá, 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 não estou imitando o Pedro de Lara. Mas é que a promoção de arranjos aqui do nosso querido Loja Del Bem está imperdível essa semana aqui na SEV e na TV. Olha só esse arranjinho, que lindo, gente, por R$ 26,90. Tem detalhe de vidro aqui com madeira, muito bacana, né? Dê só uma olhada nesse aqui mais compridinho, ó. R$ 26,90 também, esse com um material diferente aqui, ó. Olha esse de vidro, R$ 26,90. Está tudo R$ 26,90 aqui para você aproveitar aí em casa. E para especial de finados agora, você aproveita aqui os buquês avulso também da Loja Del Bem por R$ 6,50 cada buquêsinho desse daqui, ó. Olha que bacana, tem de rosa, né? Tem vários tipos de flores aqui, são artificiais, logicamente. Mas que perfeitamente, né, gente? Parece uma natural, ó. R$ 2,90 essa de rosa aqui, tá bom? São as promoções e ofertas aqui da Loja Del Bem. O endereço e o telefone está no seu rodapé. Esse calor aqui, olha, está com uma promoção, uma oferta imperdível aqui na Loja Del Bem. De ventiladores, gente, olha só que bacana. Sabe por quanto? R$ 99,90. Lembrando a você que a Loja Del Bem aceita todos os cartões e também tem desconto à vista, viu, gente? Corre pra cá e aproveite as ofertas. Tchau. 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 Obrigado.